Uma última notícia, na tarde desta segunda-feira, dia 29, uma cena de tensão tomou conta na rua Olímpio Vargas, aqui em Manhoaçu. Quem nos acompanha pelas redes sociais, Facebook e Youtube pode perceber a cena em questão. Uma discussão de trânsito rapidamente escalou para ameaças de violência. Um homem munido de um facão ameaçava uma mulher quando um policial militar de folga e a paisana, ao perceber a situação, interveio em defesa da vítima. Após a intervenção do policial de folga, a equipe da Polícia Militar do turno foi acionada e deslocou-se para o local, com o objetivo de identificar e prender o autor da ameaça. No entanto, o agressor conseguiu fugir antes da chegada das autoridades. E a população pode contribuir com a segurança pública através do contato com a Polícia Militar, ligando para o número de emergência 190 ou também para o 181.